Vamos então continuar aqui o nosso estudo da revista Espírita, mês de junho de 1859. Nós estamos na sessão Conversas Familiares de Alentúmulo e nós iniciamos na semana passada a entrevista de Kardec ao Espírito Alexander von Humboldt, ou Alexandre de Humboldt, conforme a tradução aqui dessa nossa edição da FEB da revista. Nós lembramos que o Alexander von Humboldt, ele foi um naturalista, pesquisador, considerado o pai da geografia física e ele estudou bastante sobre os conceitos de meio ambiente geográfico, principalmente falando sobre fauna, flora, conforme a latitude, relevo, enfim, isso tudo naquele período do século XVII para o século XVIII, ao meio do século XVIII para o século XIX. Então, como eu tinha comentado com vocês, naquela época era muito comum, estava muito em moda essa ideia do naturalismo. Então, nós tivemos ali tanto Humboldt, como nós tivemos também outros nomes conhecidos, como por exemplo Leclerc, nós tivemos também o próprio Charles Darwin e outros que faziam pesquisas. E Humboldt, então, como a gente lembrou, teve uma experiência aqui na América do Sul, estudando ali sobre as origens do rio Amazonas. Ele foi até o rio Orinoco, querendo mostrar que o Orinoco se encontrava com o Amazonas. E aí, então, quando ele tentava entrar no Brasil, ele foi proibido pela coroa portuguesa, na época, que o Brasil era uma colônia de Portugal, porque eles acreditavam que muitos espiões estrangeiros trabalhavam pela Espanha para poder conquistar terras. Então, a gente teve aqui uma experiência negativa com Humboldt e, ironicamente, como eu comentei com vocês, nós temos muitas instituições aqui no Brasil que levaram o nome dele, embora ele tenha sido quase que meio que expulso, expulso não, impedido mesmo de entrar aqui no Brasil. Então, bom dia Flávio, bom dia Tico Itaco. Então, aqui o Humboldt, ele, nessa entrevista com Kardec, foi, aqui na introdução nós temos, né, falecido no dia 6 de maio de 1859, evocado pela sociedade, na sociedade parisiense, de estudos espíritas, nos dias 13 e 20. Ou seja, exatamente, se a reunião aconteceu numa, a desencarnação dele aconteceu numa quinta-feira, na quinta-feira seguinte ele foi evocado, depois numa outra quinta ele foi evocado novamente. Então, ali 7 dias, né, 7 e depois 14 dias depois da desencarnação. Então, uma entrevista muito bacana que nós vimos aqui. Primeiro, Kardec perguntou sobre o estado dele, como é que andavam suas crenças, né, se ele tinha mudado alguma coisa. E a parte que mais, acho que chamou atenção aqui, que foi bacana, que na pergunta número 9, Kardec perguntou, estáis satisfeito com o emprego que fizestes de vossa existência terrena? Então, a gente lembra aquela passagem de Hermâncio Dufo, que ela dizia assim que um dos maiores dramas que os espíritos vivem, é quando eles olham para trás, depois da desencarnação, e percebem que perdeu tempo. Percebem que perderam tempo, né. Então, aqui Kardec pergunta se ele ficou satisfeito com o emprego da existência dele. A resposta foi sim, cumpri mais ou menos o objetivo a que me propus. Servi à humanidade, razão porque hoje sou feliz. Depois colocou, quando vos propusestes esse objetivo? Ao vir para a terra. E Kardec coloca aqui uma observação. Desde que se propôs um objetivo ao vir à terra, é porque tinha realizado um progresso anterior e sua alma não nascer ao mesmo tempo que o corpo. Essa resposta espontânea não pode ter sido provocada pela natureza da pergunta, ou pelo pensamento do interlocutor. Então, aqui é só uma pergunta, um comentário que ele faz, principalmente contrariando a ideia da criação da alma no momento do nascimento. Então, se ele respondeu espontaneamente, não foi feita qualquer interpretação nesse sentido, e ele mesmo disse isso, Então, era uma comprovação. Depois, aqui na questão número 11, Kardec perguntou, escolhestes esta existência terrena? Lembrando que ele ficou, durante a juventude, ele já aspirava, né, essa vida de aventuras, de explorações, e aí então ele acabou ficando órfão, recebendo uma grande herança da sua família, e ele utilizou, então, esse dinheiro para poder fazer suas pesquisas, suas viagens. Típico, típica situação de filmes que nós vemos, né, daqueles exploradores que iam para a África, fazê-los savanas e tal, era aquele pessoal que tinha muito dinheiro, e acabava se dedicando a essas aventuras. No caso de Humboldt, ele acabou criando, né, uma linha de pensamento científico extremamente valioso, que até hoje repercute, né, a ideia de meio ambiente, como eu coloquei para vocês, começou com Humboldt. É esse mesmo meio ambiente que hoje nós estudamos, vemos essas lutas, né, pelo mundo afora. Então, quando Kardec perguntou assim, escolhestes esta existência terrena? Aí, então, como eu comentei com vocês, era bem interessante essa resposta. Havia numerosos candidatos a esta obra. Roguei ao ser, por excelência, ou seja, a Deus, que má concedeste, e a obtive. Então, bem bacana, como eu comentei também, que nós encontramos hoje grandes mentes que acabam encarnando no nosso mundo, trazendo contribuições para a evolução do conhecimento aqui onde nós vivemos, né. Então, nem sempre um único candidato faz isso. São vários candidatos que se propõem a essas missões, vamos dizer assim. A gente pode lembrar também, a gente pode imaginar, aliás, extrapolar um pouco essa ideia, falando sobre a própria criação, a própria fundamentação da doutrina espírita. Nós entendemos Allan Kardec como sendo ali aquele missionário, e até em obras póstumas, quando Kardec conversa com o Espírito Verdade, é orientado que se ele falhasse, o outro tomaria o seu lugar. Então, a gente pode imaginar a quantidade de Espíritos que estavam ali, se organizando, para trazer a doutrina espírita. Se um falhasse, o outro assumiria. Aliás, lá no Centro Espírita Leão Denis, comentaram que Leão Denis seria ali o candidato a assumir essa missão, caso Kardec falhasse, né. Mas independente da veracidade ou não, por essa resposta de Humboldt, nós imaginamos que tudo, todas as áreas de conhecimento, todas as grandes missões para colaborar para a evolução do nosso mundo, não é apenas um único indivíduo que faz isso. São vários, mas um se propõe, e os demais, a gente pode imaginar, acabam ficando no plano espiritual, dando o suporte, como o próprio Kardec recebeu esse suporte do plano espiritual, certamente ali acordado antes da sua própria reencarnação. Então, é interessante a gente ver que são grupos, são equipes que colaboram para a vinda aqui, para a vinda de missionários, né. E o mesmo também, a gente pode ter essa pretensão, de falar sobre Jesus. Ele, no caso, né, quando ele assumiu a responsabilidade de trabalhar pelo desenvolvimento do nosso planeta, certamente seria ele, e seriam outros também, que estariam com essa mesma missão. Ele, no caso, assumiu, e os demais dariam suporte. Então a gente vai extrapolando cada vez mais, avançando cada vez mais nesse raciocínio, percebendo de que forma que o mundo espiritual se mobiliza para as grandes contribuições aqui no nosso planeta. Depois, um pouco mais para frente, ele vai falando ainda sobre o mundo que ele vivia, que era um mundo que não era aqui nessa região, né. Depois, aqui, uma outra parte interessante também, Kardec começa a fazer algumas perguntas sobre Júpiter, confirmando se Júpiter realmente é um planeta superior à Terra. e ele responde, né, tudo o quanto vos disseram é verdade. Depois, se ele conheceu o Espiritismo, ele disse que ele não conheceu, mas ele conheceu o Magnetismo, o que é natural, né, porque ele era alemão. não entendeu a sua colocação, o Tico-Tico ouve no mínimo, complementa para mim, por gentileza. Então, aqui ele coloca se ele conheceu, ele não conheceu, porque ele era alemão e viajava muito, é natural que ele não tivesse contato. Mas ele conheceu, né, o Magnetismo, que já é bastante coisa. Pergunta sobre o futuro do Espiritismo, se a Academia Científica vai aceitar, ele disse que sim, mas é algo trabalhoso, né, que tinha esse propósito. Deixa eu ver aqui, o que mais foi colocado. Se ele vai ser reconhecido pelas corporações científicas, né. Opinião sobre o Sol, se ele é um ponto de encontro de Espíritos. Deixa eu ver aqui também. Fala sobre os habitantes e tal. Antes de continuar, né, o Flávio colocou, né, pessoalmente, pelos livros de Léon Denis, eu sempre achei que ele era um dos Espíritos que iriam assumir a codificação. Mas naquela época tinha ainda Delany, pai e filho, né, o Flamarion, entre outros, né. É, o Rustang, o Rustang, ele tinha uma proposta, né, Tico e Teco, de trazer uma filosofia também espiritualista, mas pelo que nós estudamos, ele acabou seguindo uma outra linha de pensamento, né, trazendo, fugindo da, da, daquele controle universal, né, tanto que uma das propostas de Rustang era dizer que Jesus era um agênero, né, ele era um ser criado fluidicamente, e que ele não era gerado biologicamente. Então isso acabou contrariando, né, o pensamento lógico, dentre outras ideias, né. Mas enfim, o interessante é a gente lembrar, assim, que a quantidade de Espíritos que assessoraram Kardec na elaboração da codificação, a gente pode imaginar, né, os congressos que foram elaborados no plano espiritual, né, então, para organizar esse trabalho, né, de esclarecimento. A mesma coisa da vinda de Jesus aqui para o nosso planeta, não ele como Espírito, mas ele como missionário, né, e assim como outros tantos também, né. Isso é. Então aqui também uma outra questão que foi colocada, que é bem interessante, deixa eu pegar aqui o trecho, que ela é muito legal. Tá, Kardec perguntou sobre aquela questão do sol, né, que eu falei para vocês. Só um instantinho. Então aqui nessa, tem aqui na questão número 27, ele pergunta assim, qual a vossa opinião sobre o sol que nos ilumina? Ele diz assim, aqui ainda nada aprendi sobre ciência, entretanto, sempre acreditei que o sol não passa de um vasto centro elétrico. Kardec insiste, essa opinião é reflexo da que tinhas como homem, ou é a vossa como espírito? Ele coloca, é a minha opinião quando vivia, corroborada pelo que sinto atualmente. E aí Kardec, então, ele faz uma pergunta aqui muito interessante. Pois que procedes de um mundo superior à Terra, como é possível que não adquiristes conhecimentos precisos sobre essas coisas antes da vossa última existência e dos quais hoje vos lembraries? E ele coloca, certamente os tinhas, mas o que perguntais não tem nenhuma relação com tudo quanto me é possível aprender nas existências anteriores, tão diferentes da que deixei. A astronomia, por exemplo, para mim, foi uma ciência inteiramente nova. Essa é uma pergunta muito valiosa, bom, Jamami, muito valiosa porque mostra que o espírito, embora ele viva num mundo superior, não significa que ele tenha tido contato com todas as ciências, com todo o conhecimento. Então quando Kardec pergunta sobre o conhecimento sobre o Sol, ele fala que não sabe, Kardec fica surpreso, mas como não? Você não veio do mundo superior? Ele falou, vim, mas não quer dizer que eu tenha aprendido sobre isso. Então o espírito vai se aprofundando cada vez mais, nesse caso, por exemplo, nas ciências da natureza, ou encontramos um espírito que tenha se aprofundado nas artes, outro que tenha se aprofundado na justiça, nas partes humanas, nas ciências, de humanas, e aí então se pergunta sobre alguma coisa diferente daquilo que ele faz, ele vai simplesmente dizer, eu não sabia, estou aprendendo agora, pretendo aprender, ou então não quero aprender. Então o conhecimento, quando nós falamos de um espírito, muitas vezes ele é diferente do lato sensus, que é esse conhecimento geral, ele acaba se tornando um estricto sensus, ou seja, ele vai focando naquilo que é do interesse dele. Então ele vai se aprofundando, no caso dele aqui, ciências da natureza, ele vai se aprofundando sobre meio ambiente, sobre geografia, se aprofunda, se aprofunda, se aprofunda, sem necessariamente nunca ter tido contato com as artes, ou sem nunca ter tido contato, por exemplo, com as questões de legislação do nosso planeta, as questões morais do nosso planeta, cada espírito vai se aprofundando numa área de conhecimento. Nesse caso, nós também seremos assim. Encontraremos um espírito, por exemplo, como o Santo Agostinho, que deve ter se aprofundado em filosofia, e na parte de religiões, sem necessariamente ter tido um contato com a ciência. E isso não nega, não significa que ele não tenha se evoluído, desculpem, não tenha evoluído como um espírito, como espírito, pelos valores que ele adquiriu. Então eu achei muito legal essa resposta aqui, porque abre a nossa visão para uma série de situações relacionadas com os espíritos mais elevados. Tico Teco colocou estou imaginando uma volta de Jesus explicando questões da ciência ao homem. A gente tem visto Jesus, entre aspas, Tico Teco, voltando através dos missionários que vão reencarnando, que são designados, já que Jesus era considerado pelo irmão X, pelo espírito Ismael, desculpem, que foi trazido para nós a informação através do irmão X. falando que Jesus era o governador do nosso planeta, então ele designava os missionários para trazerem esse conhecimento, sem necessariamente ver pessoalmente aquela história da volta de Jesus. Na verdade, Jesus agora se encontra muito mais presente do que antes, porque agora ele coordena a partir do plano espiritual todo esse exército de missionários para contribuir para a evolução do nosso planeta. Bom, nós paramos aqui na questão então número 30... 31. vamos para 32 só para a gente poder analisar aqui a 31 a gente poderia ver aqui que é interessante né deixa eu ver aqui André a gente poderia ver aqui que esse estudo poderia ser feito de novo falando tudo coisas novas que você colocou o que você pôs exatamente André sobre seu computador foi isso deixa eu voltar um pouquinho aqui ah eu não vi isso aí porque eu tinha caído vamos lá na pergunta 18 ele disse que os astrônomos não podem precisar onde está o planeta ele está invisível ou é gasoso ou ou de que matéria né aqui Dudu colocou obrigado Dudu na questão 18 como a gente tinha comentado aqui na questão 18 é no 18 assim né poderia se precisar a região do espaço em que ele se acha inútil os astrônomos jamais conhecerão a densidade desse mundo é idêntica do nosso globo proporção infinitamente menor ele pergunta fala sobre o cometa que não tem luz própria deixa eu voltar um pouquinho aqui na 17 deixa eu ver é porque quando ele coloca aqui sobre a região né que ele diz assim na 17 a pouco havias dito que vossa precedente existência se passara longe de nós e agora dizês que esse mundo é muito próximo como conciliar as duas coisas ele diz considerando-se as vossas distâncias e medidas terrenas ele está pouco de vós está longe de vós se entretanto tomar-des o compasso de Deus e num volver de olhos tentar desabranger toda a criação ele está próximo né então num ambiente muito distante aqui de nós e aqui é importante lembrar também deixa eu ver aqui onde ele fala sobre isso exatamente André se esse mundo é da natureza dos cometas né que no cometa que nesse caso o conhecimento da época era aquele um elemento elemento vaporoso né gasoso né então assim o que é importante a gente lembrar eu não estou achando exatamente André a questão que você eu lembro de ter lido mas eu não estou achando ela aqui agora deixa eu só procurar aqui só um instantinho fala aqui o planeta que ele viveu é superior no mundo distante da Terra eu lembro mas o que eu comentei quando ele fala assim que os nossos astrônomos não poderiam aqui encontrar está aqui ó poderia expressar a região do espaço em que se acha nesse mundo ele coloca os astrônomos jamais a conhecerão o que é importante a gente lembrar é que ele fala do contexto da época primeiro porque ele não tem não tem o conhecimento de astronomia para poder falar do que a ciência astronomia é capaz de alcançar e segundo ele fala sobre o conhecimento do século XIX em que a única forma de você observar o espaço é através de um instrumento óptico ou óptico se preferirem hoje na ciência do século XXI coisa que ele não conhecia nós temos outros recursos para poder encontrar isso no espaço então quando ele coloca jamais ele fala da opinião dele se nós estudarmos hoje a quantidade de planetas que são encontrados no espaço através através da 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 própria astronomia através mesmo da 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 astronomia da da dos radiotelescópios até mesmo dos telescópios convencionais nós temos uma quantidade enorme de planetas então quando ele diz que jamais ele fala da opinião dele né mas de repente esse planeta de que ele fala se encontra aí né próximo e quando ele fala sobre o compasso de Deus quando ele diz né é uma distância muito grande e fala é próximo à terra mas numa distância que não pode ser mensurada naquele momento né então é assim quando ele fala jamais é a opinião que ele dá mas pode ser conhecida sem dúvida nenhuma se tiver ao nosso alcance o Flávio complementa aqui para nós o telescópio espacial Hubble luz visível e ultravioleta tem o telescópio espacial Compton que é o rádio gama telescópio espacial Chandra que é raio-x telescópio espacial Splitzer Infravermelho então quer dizer a nossa ciência vai ampliando cada vez mais então é natural que que nós tenhamos tantas e tantas outras descobertas e um dos grandes mistérios que a gente tem por exemplo é o próprio planeta Capela né tão falado no meio espírita que fica ali na fica ali na constelação de Cocheiro né então muitos dizem que não dá pra ver porque é um sol duplo é um sistema binário outros dizem que lá é possível ter planeta né a gente teve aquela notícia né Tico Teco que falava ali que os astrônomos não podem prever tudo porque de repente aparece um planeta gigante aparecendo num lugar que ninguém sabe como isso foi possível né então por enquanto ele está invisível naquele momento né vamos lá então avançando questão número 32 né são aparelhos de auto-tecnologia o que me impressionou foi mencionar a densidade que não podemos precisar né então é no caso dele é que ele não tem conhecimento pra isso né então não dá pra levar com muita precisão se fosse Flamarion falando alguma coisa que era um astrônomo é outra história agora alguém que que deu a opinião dele uma semana depois da desencarnação é esperar muito desse espírito né mas dá pra gente imaginar que é realmente um lugar muito longe Kardec ainda perguntou né está será que está próximo a nós é está próximo só que está só que não né então questão 31 diz assim pra nós então 31 nós lemos foi a última né acreditais que dentro de algum tempo quando vos tiver sido possível fazer novas observações podereis fornecer-nos melhores informações sobre a natureza do sol sim talvez será um prazer entretanto não espereis muito de mim não errarei por muito tempo então Kardec quer perguntar pra ele sobre o sol e ele já falou que não sabe sobre o sol mas Kardec quer saber mas de qualquer forma ele já fala aqui não errarei por muito tempo essa aqui é a deixa que ele que ele apresenta pro Kardec então puxar sobre esse tema né questão 32 onde deixais ir onde pensais ir quando deixardes a erraticidade Deus deverá de permitir-me repousar por algum tempo vou desfrutar dessa liberdade para reunir-me aos amigos espíritos muito caros que me esperam depois não sei ainda então aquela folga aquelas férias né entre aspas que nós imaginamos aqui os espíritos também podem tirar então ele vai curtir um pouco a vida no plano espiritual o local de de merecimento dele agora o detalhe que a gente percebe e eu já vi isso em outras comunicações principalmente de espíritos que trazem um grande intelecto embora sejam espíritos bons e sejam muito inteligentes não significa necessariamente que eles sejam missionários imaginar por exemplo Madre Teresa de Calcutá chegando no plano espiritual dizendo assim eu vou dar um tempo vou tirar umas férias depois eu vejo para onde eu vou nós não vemos um espírito como ela nesse caso ter um tipo de atitude porque a missão dela é levar a paz e onde não tiver paz ela não para de trabalhar imaginar o Chico por exemplo ah, cheguei no plano espiritual eu vou dar um tempo lá vou conhecer um pouco meus amigos vou bater um papo com o pessoal aí depois no futuro eu faço um novo planejamento então nós vemos aqui que é um espírito que conquistou pelo seu merecimento uma posição num plano superior num ambiente mais elevado um espírito sem dúvida nenhuma que desempenhou uma missão importante de levar o conhecimento para o nosso planeta mas em termos de virtudes propriamente ditas é um espírito comum então ele coloca Deus deverá de permitir-me repousar por um tempo imagina um espírito que traz valores muito desenvolvidos aquele sentimento de amor ao próximo de solidariedade pedir para repousar um tempo dá para imaginar uma situação como essa? por isso nós lembramos sempre que um espírito superior que traz um bom conhecimento e é um espírito bom ele não para na sua tarefa de auxílio ele está sempre em atividade claro que esse repousar por algum tempo exatamente o que eu vou colocar agora Regina esse repousar por algum tempo seria ali cuidar das coisas ele evoluir ele buscar novos conhecimentos continuar explorando ali o mundo espiritual e coisa e tal mas a gente vê que um espírito dessa condição ele não pararia não imagina por exemplo repousar ele continuaria em atividade isso é interessante a gente observar Tico até colocou na inteligência nem sempre acompanhada de grande moral pois nesse caso a posição dele num plano mais elevado mostra que ele tinha ali valores que deram a ele esse merecimento mas não era necessariamente aquele missionário humanitário aquele missionário como nós vemos preocupado com as dores do mundo no caso dele ele está preocupado a preocupação dele era difundir o conhecimento que foi o compromisso que ele assumiu então a gente vê o peso de cada um então ele é um espírito que mostra uma condição elevada mas sem necessariamente mostrar virtudes profundamente desenvolvidas a André colocou em uma reunião que tivemos no céu de Concaibar perguntamos isso e ele respondeu é uns 15 minutos por dia né acha que ele foi caridoso na resposta para não nos diminuir pois é então assim aqueles 15 minutinhos ele fala assim vou dar um tempo aqui na minha no plano espiritual e tal então muitos desses espíritos principalmente esses que tem ali o pensamento voltado para o conhecimento chegam no plano espiritual e vão trabalhar esse conhecimento cada vez mais imaginando por exemplo visitas em bibliotecas visitas em centros de conhecimento conversando com espíritos do mesmo gabarito e coisa e tal né então temos ali essas diferenças no plano espiritual questão 33 pedimos permissão para ainda vos dirigir algumas perguntas considerando que os vossos conhecimentos de história natural sem dúvida permitem que respondais então aqui ele já está na área dele né perguntar sobre conhecimento de história natural aí ele já dá aquela ajeitada na cadeira e fala manda que essa eu respondo essa eu domino a sensitiva e a dioneia são duas plantas plantas carnívoras né então é aquela que se bate ela se movimenta a dioneia também e tal Kardec inclusive já fez essa pergunta e essa questão foi levada lá para o livro dos espíritos em que são mencionadas essas plantas a sensitiva e a dioneia tem movimentos que denotam grande sensibilidade e em certos casos uma espécie de vontade como a última por exemplo cujos lóbulos apanham a mosca que sobre ela vem pousar para solver o seu suco antes de continuarmos ele escreveu o o Rombolt ele escreveu um livro intitulado deixa eu pegar aqui na lista dele que eu lembro que ele escreveu mas esqueci o nome o título era espécime então ele diz assim publicou em Berlim observações sobre os basaltos do Reno em 1790 indo estudar na academia de engenharia de Freiberg publicou três anos mais tarde em 1794 a célebre obra espécime sobre plantas subterrâneas e sua fisiologia química desenvolvida nas galerias das minas de Freiberg então quando se fala em plantas ele fala com conhecimento de causa ele era um pesquisador por isso Kardec dirige essa pergunta para ele e eu acredito que ele fique muito à vontade para responder então ele diz assim no caso então essa última que é o caso a Dioneia cujos lóbulos apanham a mosca que sobre ela vem pousar para solver o seu suco parece que o vegetal lhe estende uma armadilha para em seguida matá-la perguntamos se essas plantas são dotadas da faculdade de pensar se tem uma vontade ou se formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal numa palavra se representam a transição de uma a outra a resposta tudo é transição em a natureza pelo próprio fato de que nada é semelhante e entretanto tudo se encadeia essas plantas não pensam e assim não tem vontade as ostras que se abrem assim como todos os ófitos não pensam possuem apenas um instinto natural então quando Kardec perguntou sobre o sol ele ficou ali olha eu acho que é assim eu acho que é assado quando pergunta dessa planta ele bate na mesa e fala é assim e pronto conhece as coisas né na questão 34 as plantas experimentam sensações dolorosas quando são mutiladas não observação aqui de Kardec um membro da sociedade manifesta a opinião de que os movimentos das plantas sensitivas são análogos aos que se produzem nas funções digestivas e circulatórias do organismo animal e que ocorrem sem a participação da vontade ou seja que é o sistema autônomo do nosso corpo tem o simpático e o parasimpático é o parasimpático que cuida disso tudo como efeito não se vê o piloto o piloro contrair-se ao contato com certos corpos para repousar-lhes recusar-lhes a passagem o piloro é aquela válvula que fica na boca do estômago então nesse caso ali para negar essa passagem o mesmo deve ocorrer com a sensitiva e a dioneia nas quais os movimentos não implicam absolutamente a necessidade de uma percepção e menos ainda de uma vontade então o que nós observamos inclusive eu cheguei até a publicar uma foto de pesquisadores que utilizavam ali uma 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 fotografia uma máquina que era capaz de perceber as irradiações elétricas de uma planta e aí então quando foi cortado um pedaço de uma árvore de uma planta quebrado um ramo dela mostrou-se uma irradiação muito intensa pela planta toda então mostrava que a planta ela sofre uma reação bioquímica ou uma reação elétrica no momento em que há essa lesão mas não necessariamente que ela tenha um sistema nervoso capaz de ter uma percepção a respeito da dor então assim de um modo muito grosseiro bom dia professor de um modo muito grosseiro nós vemos que as plantas não pensam mas muitos estímulos elétricos acontecem nos seres vivos então aquelas pesquisas por exemplo com músicas pessoas que tem ali estufas colocam músicas clássicas músicas new age músicas calmas de um modo geral mostrando que as plantas reagem mais desfavorevelmente a essas vibrações do que a outras então com relação aos seres vivos nós pensemos assim eu vou usar uma analogia pois é Dudu eu vou usar uma analogia bastante simples para a gente poder entender imaginemos que quando nós falamos sobre a pergunta de Kardec se sente ou não sente é como se nós falássemos da matemática na parte da aritmética onde você tem ali as quatro operações básicas você tem ali a subtração a soma a divisão e a multiplicação incluindo ali um pouco de potências e raízes você fecha a parte de aritmética só que a matemática não se resume a aritmética você tem ali toda a parte de geometria você tem a parte de álgebra com todas aquelas profundidades que vão até o ensino médio e se estendem por cursos superiores então quando Kardec pergunta a planta sente ou não ele está perguntando sobre as operações básicas não a planta não sente mas não quer dizer que não aconteçam reações e que não tenham estímulos nesses seres vivos que nós não conseguimos alcançar porque a nossa visão ficou ali presa naquelas operações básicas deu para você entender deu para vocês entenderem como é que o meu raciocínio então quando ele pergunta se sente ou não daquelas sensações mais básicas mais intensas para uma planta ela não sente porque ela não tem sistema nervoso mas existem ali percepções de uma planta instintos como o caso daquela experiência clássica do feijãozinho que você coloca dentro de uma caixa de sapatos e você abre um buraquinho e essa planta naturalmente busca busca ali a luz então nós temos ali vários tipos de comportamento que para o nosso entendimento isso não tem relevância mas não significa que não exista então no caso por exemplo da destruição de uma floresta no caso por exemplo dos insetos dos seres de uma escala inferior de evolução quando nós fizemos por exemplo a classificação taxonômica dos seres antigamente se tinha apenas animais vegetais e as rochas pronto aí depois começaram a aprofundar um pouco mais com a microscopia começou a fazer outros estudos mais detalhados a parte de genética começou também a entrar nessas pesquisas e aí então nós expandimos para seis classes diferentes pega limoneras protistas vale para os fungos depois vão para as plantas para os animais então todas essas categorias vão começando a surgir conforme o conhecimento vai se aprofundando então quando se fala sobre essas sensações dessa perspectiva espiritual dessa perspectiva mais energética mais fluídica a nossa visão não percebe é como se nós não tivéssemos ainda um telescópio o universo se resumiria aquilo que os nossos olhos podem ver a mesma coisa acontece com a parte da 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 microscopia se você não tem microscópio o microscópio você só é capaz de conhecer aquilo que seus olhos enxergam quando o microscópio surge pronto nós aprofundamos o nosso olhar então por isso que essa resposta que Kardec coloca se a planta sente ou não sente não ela não sente dor mas existem reações que reações seriam essas nós não temos ainda uma forma de denominar nem de mensurar tudo isso então aquela foto que eu cheguei a postar já há algum tempo era uma foto muito interessante porque mostrava fios de como se fosse assim pequenos rios de luz que percorriam a planta toda partindo daquele ponto que foi lesado então é muito interessante a gente ver isso por exemplo você mata uma mosca um pernilongo você foi lá jogou veneno nela o pernilongo morreu que tipo de fluido já que esse ser é vivo e portanto existe um princípio vital nele por mais rudimentar por mais por mínimo que seja no momento em que você mata aquele ser que tipo de fluido ou que tipo de energia ou que tipo de princípio sei lá que nome a gente pode dar pra isso sai daquele momento em que aquele inseto desencarna as bactérias por exemplo você tomou antibiótico as bactérias morreram o que será que flui daquele corpo orgânico que nós estamos vendo porque você mata a matéria mas ela está viva estando viva tem um princípio vital nela e mais do que o princípio vital não apenas aquele princípio que dá vida existe algo além que nós não conseguimos ainda perceber então conforme a gente vai se aprofundando cada vez mais a gente vai imaginando em tudo aquilo que existe na composição daquele ser vivo e daí a gente vai aumentando quando você passa para animais mais complexos você chega ali por exemplo numa ave você vai ali num réptil você vai num anfíbio você chega no mamífero e aí você chega no homem e aí então quando o homem desencarna sai o espírito quando uma mosca morre poderíamos dizer poderíamos dizer que a mosca desencarna não sabemos ainda porque a gente não entrou nessa profundidade mas aí fica a direção de casa para nós quando chegamos no plano espiritual a gente vai lá para um centro de ciências naturais para poder estudar um pouquinho sobre tudo isso deixa eu ver aqui o Flávio colocou em cima a tal da geometria analítica foi uma dificuldade para mim pois é e a gente está ainda estudando né Flávio conta de mais conta de menos com geometria analítica esperando a gente ou seja a gente fica olhando assim apenas encarna desencarna sente ou não sente mas a profundidade dessas questões que a gente não percebe deixa eu ver aqui o Tic Tac colocou por isso perguntei você crê que as plantas são espíritos em evolução não espíritos em evolução o Tic Tac porque os espíritos colocam para nós que os espíritos são um princípio inteligente e a planta não tem isso agora o que existe na planta exatamente é colocado como princípio vital se a gente colocar como apenas um princípio vital eu acho que nós estamos simplificando muito a complexidade daquele ser vivo como nós não temos informações dos espíritos sobre isso e eles não se aprofundaram também fica aí também daquele ponto de interrogação quando nós encontrarmos ali um botânico que tenha desencarnado e se dedicado a esses estudos para explorar um pouco mais esse detalhe espiritual fluídico seja lá que nome que a gente dê para esses seres o que será que eles são compostos dentro dessa parte espiritual e aí então como o Dudu lembrou aquele incêndio na Amazônia aquelas fotos que a gente vê aquelas labaredas consumindo árvores o que será que a gente conseguiria ver da perspectiva espiritual vendo aqueles seres sendo destruídos o que será que acontece das energias ali daqueles seres é algo que a gente chama atenção mesmo Dudu colocou trabalhei com a Dioneia quando na minha formação e a gente dava a mosca e ela aceitava e quando dávamos um coleptópero um coleópetro que é o besouro miúdo ela regurgitava jogava para fora era apenas a sensação de que não poderia entrar era muito interessante pois é fica aí a dica Dudu para você estudar quando chegar no plano espiritual a Angelina colocou deixa eu ver aqui o que você colocou eu não entendi sua colocação Angelina mas observo que elas sentem a nossa ausência no caso das plantas quando alguém tem um contato muito próximo com elas sente alguma coisa alguma vibração que não foi definida ainda eu relaciono isso com a questão da criação do espírito simples e ignorante a gente não tem informação tudo que for dito sobre essa questão da formação desses seres vivos é especulação porque não foi explorado mas certamente tem muita coisa para ser explorada e não tenhamos dúvida disso o Hermes coloca se começar a dizer que planta tem sentimento vai deixar de ser vegetarianos pois é a gente vai até chegar porque o objetivo é o espírito se alimentar do fluido cósmico universal então enquanto ele não tiver nessa condição ele sempre vai destruir um ser para poder se manter Flávio coloca trabalhei com sistemas de tratamento biológico e efluentes e é muito interessante você começar a colocar oxigênio ar no efluente e começam a aparecer os seres unicelulares bactérias e amebas e depois começam a surgir os protozoares e quando aparecem os vermes o sistema está funcionando corretamente vermes no caso eram formas de vida superiores então é bacana trabalhar com esse pequeno bioma Flávio ainda que artificial você vai controlando ali o desenvolvimento desses seres vivos então olha quanta coisa a gente tem para conhecer Kardec naturalmente se dedicou quando ele elaborou as bases da doutrina espírita era para trazer aquele conhecimento sobre a realidade do ser vivo do ser espiritual do ser inteligente na questão moral principalmente foi o foco dele mas e naquela parte dos três reinos quando ele fala sobre os minerais os vegetais e os animais mais uma vez ele seguia aquela escala básica que era conhecida naquela época mas e depois quando nós começamos a ampliar a nossa visão para esse sistema taxonômico vendo todas essas variedades que não param por aí nós temos essas seis variedades incluindo os minerais porque são as seis básicas então a gente saiu um pouquinho daquelas equações básicas daqueles cálculos básicos da aritmética e entrou agora na equação do primeiro grau trabalhando com x e a gente nem chegou ainda na trigonometria na geometria espacial então é a mesma coisa que a gente estava brincando agora há pouco então tem muita coisa ainda para ser explorada no plano espiritual então quem tem um espírito que tem vontade de aprender tem inteligência para poder se aprofundar e tem essa sensibilidade para perceber a complexidade da vida ou até mesmo um espírito que foi geólogo quer estudar sobre a composição dos minerais no seu nível atômico olha quantas coisas ele vai poder observar e nós aqui preocupados com as nossas questões do nosso dia a dia do nosso mundo coisa bem simples deixa eu ver aqui o que significa tal evolução do átomo ao arcanjo exatamente tudo está conectado a gente tem que aprender como é que funcionam essas conexões Dudu colocou se hoje vemos isso imagina a cabeça de Kardec no século XVIII deixa eu ver aqui também Flávio colocou o tratamento biológico é uma forma acelerada do que acontece na natureza é muito legal é um detalhe interessante só para a gente poder concluir esse raciocínio porque Kardec vai trazer uma outra questão muito interessante também quando se fala tratamento de esgoto né Flávio porque o esgoto embora para nós sejam apenas dejetos é apenas aquele cheiro horrível aquela podridão toda a vida biológica num ambiente de esgoto é assim algo absurdamente ativo a quantidade de bactérias que estão ali digerindo energias que estão circulando se movimentando é uma coisa assim muito e muito intensa então para quem tem vontade de aprender olhar aquilo é um paraíso para estudos deixa eu ver aqui o Hermes colocou cientistas oparim e miller criaram micro-organismos vivos usando o CH1 o chifon que são os principais elementos da tabela periódica e outros elementos químicos mas não vingou pois faltava o espírito é a teoria da criação espontânea da geração espontânea da vida no nosso planeta então eles queriam ali carbono hidrogênio oxigênio e nitrogênio beleza pegaram esses quatro elementos e aí analisaram a temperatura a pressão da época da formação do nosso planeta e imaginaram que a combinação de todos esses elementos e mais essas condições geraram vida e daram simular isso também só que faltava exatamente o princípio vital é a história que nós estamos vendo saiu uma notícia recentemente essa semana até que foi criado sangue artificial então o sangue artificial a perspectiva que se abre com a criação desse sangue artificial é enorme mas aí tem um detalhe esse sangue artificial ele é criado a partir do plasma humano então mesmo que você crie o sangue artificial acrescentando vários e vários elementos que podem ser criados artificialmente a base do plasma humano não pode ser clonada ela precisa ser original então perguntaram assim quer dizer então que a doação de sangue vai acabar? não porque você precisa do plasma que é doado do sangue então quer dizer por enquanto pelo menos né esse plasma não foi ainda não foi ainda sintetizar sintetizado e se nesse plasma depende do princípio vital que existe nele então infelizmente nós não vamos conseguir fazer isso podemos até replicar mas não conseguiremos não conseguiremos produzir é diferente né Angelina colocou né porque só vemos 6% do que podemos do que nos é possível ver né muito pequeno ainda e a nossa visão ainda é muito material né sem falar no espiritual bom vamos lá a próxima pergunta de Kardec também é muito interessante questão número 35 olha só a pergunta que ele faz haverá homens fósseis? por que Kardec pergunta isso? porque naquela época no século 18 século 17 e outros tempos anteriores muitos fósseis foram encontrados mas fósseis de vegetais fósseis de animais não fósseis de homens e esse detalhe é que o fato deles não terem contato com fósseis humanos dava pra Kardec aquela elas criavam não apenas pra Kardec como pra própria ciência aquela lacuna que ligava os seres os animais ao homem por isso então Kardec no próprio livro A Gênese ele faz ali quando ele coloca sobre a evolução do espírito desde a criação pra própria evolução do espírito Kardec afirmava que o espírito do macaco por exemplo do primata saltava diretamente pra raça humana então ele imaginava que ou um espírito humanoide humano vamos dizer assim reencarnava no macaco pra poder estimulá-lo a evolução ou um espírito do macaco reencarnava no humano numa condição bem primitiva pra poder evoluir ele não tinha conhecimento das fases intermediárias que nós encontramos hoje por exemplo falando sobre a parte dos estudos de humanoides que nós temos de não eram mais primatas e não eram humanos então eles eram humanoides esses fósseis foram encontrados a partir do século XIX começo do século XX com muitas e muitas espécies então começaram ali com homo erectus homo habilis homo sapiens e várias outras espécies homens de neandertal e outros tantos e tantos e tantos então Kardec quando ele pergunta haverá homens fósseis é porque naquela época não se tinha esse conhecimento algumas descobertas surgiam um dos grandes nomes Kardec por exemplo não teve contato mas o homem de cromayon que é uma das uma das variedades de humanoides que acabou sendo um primo dos homens dos seres humanos que depois acabou sendo extinto assim como também o próprio homem de neandertal então imagine neandertal cromayon e os seres humanos como nós essas duas espécies desapareceram e nós continuamos seria como se fosse para a espécie humana seremos ali o lobo a raposa e o cachorro e aí o lobo e a raposa desapareceram e o cachorro continuou então os espíritos aí já falamos sobre os engenheiros divinos os engenheiros de Deus e a própria vontade de Deus colocou a espécie humana como sendo a última a única espécie que comportaria o espírito evoluído como nós estamos as outras espécies desapareceriam e nesse caso somente dos humanos somente dos seres humanos todas as espécies animais tem ali as suas variedades por que nós não temos olha só que pergunta interessante porque nós tivemos ali outras ramificações então quando Kardec pergunta se haverá fósseis humanos é porque naquela época eles não conheciam e ficava então aquela dúvida como antigamente se chamava o tal do elo perdido o elo que ligava o reino animal ao reino nominal conforme essas descobertas foram chegando nós fomos percebendo espécies que mostravam a evolução e aí nós lembramos sempre que esses seres que hoje são fósseis que nós encontramos viveram na época em que o nosso planeta era um planeta primitivo naquela categorização que Kardec coloca planetas primitivos de provas expiações mundos de regeneração mundos felizes e depois mundos angelicais quando ele coloca essa classificação e nós nos vemos como um mundo de provas expiações evoluindo passando por uma transição para o mundo de regeneração nós nos esquecemos que o nosso planeta foi um planeta primitivo só que não é mais por isso essas espécies de transição já não vivem mais aqui mas outros mundos mais jovens que o nosso planeta esses seres estão vivendo lá saindo de espécies animais passando para espécies ominais e aí então nosso planeta foi assim há milhões de anos lembrando que o último fóssil que foi encontrado mais antigo data de mais ou menos 4 milhões de anos a Lucy que teve o nome da música dos Beatles Lucy in the Sky with that Mountain então coloca ali o nome dela para aquela humanóide que foi encontrada data ali de um milhão e meio de anos então Kardec aqui não conhecia por isso ele fez essa pergunta e aí então o o próprio Humboldt também não tinha esse conhecimento olha a resposta que ele dá haverá fósseis ou homens fósseis o tempo os destruíram pouco a pouco só que nós já encontramos um monte de fóssil ele não tinha encontrado acreditais tenham existido homens na terra antes do dilúvio biológico do dilúvio geológico esse dilúvio geológico também é estudado lá no livro a Gênese né seria bom que te explicasses claramente sobre esse ponto antes de fazeres a pergunta o homem estava na terra muito antes dos dilúvios dos dilúvios Adão não foi então o primeiro homem Adão é um mito onde colocas Adão mito ou não falo da época que a história lhe assinala é pouco calculável para vós é mesmo impossível avaliar o número de anos em que os primeiros homens permaneceram em estado selvagem e bestial que não cessou se não muito tempo depois de seu primeiro aparecimento sobre o globo bacana esse bate-papo de Kardec perguntando para ele né então ele está falando sobre datas Kardec não tinha essa noção depois que a nossa ciência se aprofundou o estudo por exemplo dos átomos de moléculas falando sobre a parte de radiação falando sobre o estudo por exemplo de carbono 14 estudando né a presença de carbono nos seres vivos e tal foi possível fazer a datação e aí então nós sabemos né uma estimativa de quanto tempo esses seres viveram a partir dessas amostras Kardec não tinha conhecimento sobre tudo isso esse espírito também não a geologia fará com que um dia sejam descobertos os traços materiais da existência do homem na terra antes do período adâmico a geologia não o bom senso sim e aqui também mais uma vez tivemos ali a própria ciência já mostrando todos esses estudos então nós tivemos ali a arqueologia mostrando ali sobre porque a arqueologia a gente tem que fazer uma diferenciação do que é a palenteologia e a arqueologia a palenteologia estuda sobre os fósseis a arqueologia estuda os resquícios os sinais que são mostrados sobre a vida do homem no passado então os arqueólogos querem estudar as civilizações o modo de vida os paleontólogos estudam os fósseis por isso nós temos ali um trabalho conjunto entre entre arqueologias e arqueologistas e palenteologia né no caso a geologia aqui ela é uma ciência que falava sobre as rochas o estudo das rochas não existia ainda a palenteologia como ciência até porque os fósseis eram eram descobertos mas não havia ainda uma tecnologia ou um conhecimento para poder se aprofundar nele então nós criamos a partir do século XIX essas novas áreas de pesquisa para entendermos um pouco mais sobre a história sobre estudos mais aprofundados usando a química a física a geologia enfim vários outros conhecimentos mas aqui é um bate-papo mais específico de Kardec deixa eu ver o que vocês colocaram aqui o Hermes colocou desde a origem do criacionismo até os dias de hoje diversos problemas cercam o relato do dilúvio como algo com base científica é claro todo relato tem um empurrãozinho do sobrenatural aqui vamos fazer um breve levantamento desses problemas tem estudos por exemplo mostraram que o dilúvio foi ali uma uma um evento catastrófico que aconteceu naquela região do Oriente Médio ali próximo ao Iraque ao Irã não foi algo de proporções globais até porque seria impossível isso porque o dilúvio mostrava para nós que todo o planeta foi tomado de água então uma pergunta básica de onde veio essa água e para onde ela foi o criacionismo é uma crença não é uma fantasia é uma crença que não tem fundamento a partir das bases que esses grupos acabam apresentando porque eles dizem que o homem foi criado por Deus de acordo com o relato bíblico enquanto que o evolucionismo mostra a evolução das espécies então nós chegamos a conversar sobre isso já numa outra oportunidade perguntando quem está certo o criacionismo ou o evolucionismo eu coloquei para vocês que a doutrina espírita ela tem o privilégio de abraçar essas duas ideias porque quando Darwin fala sobre o evolucionismo ele fala sobre a evolução dos seres ele não fala quando os seres foram criados a preocupação dele é mostrar que as espécies vão evoluindo trazendo espécies mais aprofundadas ele não diz assim olha a evolução começou do nada e evoluiu ele falou assim olha os seres que hoje existem existem por causa de uma evolução enquanto que o criacionismo fala de uma criação miraculosa então o espiritismo pode pegar essas duas ideias dizendo que a vida foi criada por Deus e ela evoluiu também a partir de uma lei natural e até hoje nós temos essa dúvida cientistas começam a trazer novas propostas dizendo que a vida por exemplo não foi criada no nosso planeta ela veio através através de objetos de por exemplo meteoros meteoritos cometas que vieram trazendo água congelada aqui para o nosso planeta e chegando aqui a vida se desenvolveu então a origem da vida é uma dúvida que nós ainda não conseguimos desvendar da mesma forma que nós ainda não conseguimos desvendar sobre a origem do próprio universo mas enfim não é o nosso tema de hoje deixa eu ver aqui o Tico já colocou então não existe o criador que a doutrina espírita refere não então no caso que a gente coloca o criacionismo importante a gente lembrar o criacionismo é uma ideia criada a partir da bíblia a ideia da criação da vida por Deus é natural para nós mas o criacionismo ele se baseia na gênese bíblica se você acredita na gênese bíblica então você é um criacionista dentro dessa ideia agora se você acredita que a vida foi criada por Deus sem necessariamente seguir aquele roteiro programado na bíblia então você tem uma ideia também de criação mas não o criacionismo é importante colocar essa ideia criacionismo está relacionado com a gênese bíblica se você crê na criação sem a bíblia precisaria de um outro nome é igual você falar o que é o espiritismo é a filosofia trazida pelos espíritos através de Kardec se você acredita nos espíritos de uma outra forma então inventa outro nome Flávio colocou a água depende de uma coisa chamada balanço de massa tendo em vista a quantidade de água no planeta é a mesma impossível dilúvio na proporção global somando o gelo oceanos e tudo é cientificamente impossível mas tem quem acredite continuando aqui para nós 40 o progresso do reino orgânico na terra está marcado pelo aparecimento sucessivos dos acotiledonios dos monocotiledonios e dos dicotiledonios o homem existia antes do dicotiledonios não sua fase seguiu aquela ou seja fala sobre a criação dos vegetais a partir do tipo de semente que eles possuíam se eram sementes com duas faces com uma face só sem face nenhuma então o homem veio depois agradecemos por haver desatendido ao nosso apelo bem como os ensinamentos que nos fornecestes foi um prazer adeus e até a vista observação de Kardec essa comunicação se distingue por um caráter geral de bondade de benevolência e de uma grande modéstia sinal incontestável da superioridade desse espírito aí com efeito não há nenhum traço de jactância de basófia de desejo de dominar e de impor-se que se nota nos que pertencem à classe dos pseudo-sábios espíritos sempre mais ou menos imbuídos de sistemas e de preconceitos que procuram fazer prevalecer tudo no espírito Humboldt mesmo os pensamentos mais belos respira simplicidade e denota ausência de pretensão então mostra essa essas virtudes que foram desenvolvidas nesse espírito e também o conhecimento que ele possuía dentro da sua área de pesquisas de área de conhecimento propriamente dita e nós temos também muitos espíritos que são espíritos muito inteligentes mas são espíritos muito arrogantes ou impacientes mas eles sabem do que falam então o espírito que tem o conhecimento nós sabemos são espíritos assim de de grande valor para a humanidade pelas revelações que eles apresentam para nós no campo científico mas são espíritos ainda moralmente pouco desenvolvidos tanto que nós encontramos aqui no nosso mundo espíritos que são inteligentes e que provocam destruição e muito sofrimento para a humanidade basta a gente ver ali os pesquisadores que constroem drogas que constroem armas que trazem ali um sofrimento muito grande para a humanidade como um todo e não nega a inteligência deles só que a forma como eles aplicam essa inteligência é que ela acaba sendo destrutiva então nesse caso nós temos ali espíritos que tem ainda muito que avançar aqui nós encontramos um espírito inteligente com um grande intelecto e ao mesmo tempo um espírito que traz uma bondade mas diferentemente daqueles espíritos missionários que vem para cá por exemplo preocupados com o sofrimento do próximo essa é a diferença entre esses vários graus que nós encontramos Duto colocou nesse segundo conceito de cientistas as pteridófilas samambaias são vegetais da época remota da terra claro que hoje modificadas na época eram extremamente grandes pois é então temos assim até as plantas trazem ali também os seus estágios de evolução então eram plantas muito grandes porque eram era um ambiente muito agressivo então plantas muito sensíveis simplesmente não existiam e a gente vê essa fase de transformação do nosso planeta eu acho que algo que é objeto de estudos para quem gosta dessa parte de ciências chegando no plano espiritual é a própria extinção dos dinossauros entender não apenas o fenômeno em si da extinção mas os propósitos dessa extinção qual a importância dessa fase em que os dinossauros viveram vai com Deus professor em que essa fase em que os dinossauros viveram e a fase depois em que eles foram extintos e as outras espécies tiveram oportunidade de evoluir chegando até aqui a nossa a nossa própria espécie então entender o porquê disso tudo um extermínio de proporção global para eliminar praticamente toda uma espécie para iniciar uma outra é um fenômeno assim que estando no plano espiritual certamente vai ser objeto de estudos para quem gosta Flávio colocou até a questão do ar no início tínhamos pouco muito metano na atmosfera e o ambiente era um pouco diferente um pouco gritantemente diferente na verdade então ao estudarmos sobre esses primeiros estágios a evolução de cada ser valeu professor para quem quiser pessoal professor qual o tema que você vai fazer mesmo? você tinha me falado eu esqueci agora nesse site que nós temos ali na sociedade beneficente espírita bezerro de menezes no .org.br às 15 horas o Hermes vai estar ao vivo lá fazendo palestra dele aparições ou alucinação então para quem quiser acesse o site vai ter o vídeo lá transmissão ao vivo para quem quiser acompanhar valeu professor então é isso pessoal fechando por aqui eu tinha preparado para a gente entrar aqui agora na parte de Goat escritor filósofo e tal para a gente poder pegar aqui a próxima entrevista fica então para o nosso próximo encontro porque é um assunto muito interessante quando nós falamos aqui com o cientista porque só para a gente pegar aqui um trechinho o Goat por exemplo o Johann Wolfgang von Goat o escritor romantista e dramaturgo e filósofo alemão então nós acabamos de conversar com o espírito ou ver aqui a conversa de um espírito que foi cientista portanto é Goat Goat tem aqui quem deu Goat então nós temos ali um conhecimento científico e depois nós passaremos para um conhecimento filosófico vamos ver aqui qual é o bate-papo que Kardec vai ter com ele no nosso próximo encontro então fica aqui já antecipando essa deixa e depois aqui no final nós temos aqui até questão número 20 deixa eu pegar aqui um trechinho tinha comentado com vocês já antecipando o negro pai César também é um tema bem interessante aqui que fala de um homem de um ex-escravo que viveu até os 138 anos de idade Kardec vai fazer uma entrevista com ele então temos ali a oportunidade de estudar algo valioso aqui também e que diz respeito a nossa sociedade brasileira pela história do nosso país então é isso pessoal concluímos aqui o estudo de Humboldt trazendo todo esse conhecimento nos instigando a ampliar a nossa visão para esses detalhes que passam despercebidos então vocês nunca mais vão olhar um pernilongo uma muriçoca como antes porque agora a gente percebe que deve existir algo além do simples do simples inseto mas existe ali um princípio que começa a se desenvolver numa numa dimensão tão pequena que nós ainda nem sequer conseguimos absorver mas que existe existe então fica aí para vocês